E meu, eles ficam atacando todo instante, querendo espaço, querendo mídia, querendo repercussão Não entendo o porquê, sendo que eu tô seguindo minha vida, tô fazendo os meus trabalhos Não tô dando moral, não tô dando ibope O comentário que eu fiz sobre a pessoa foi tudo internamente dentro do jogo Tipo assim, não tenho nada a ver com a vida pessoal aqui fora, não tenho nada a ver com absolutamente nada E eu falei enquanto jogador, sabe? Como jogador assistindo a fazenda, vendo como telespectador e o povo não se liga a isso, né? Eles acham que a minha vida também vai se resumir agora apenas em a fazenda e não, gente Eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, eu tenho coisas pra fazer, né? E eu não tô aqui pra ficar discutindo em internet, desculpa Pra mim, o melhor a se fazer vai seguir a sua vida, cara Parem de usar o meu nome pra querer se crescer, pra querer aparecer Eu sei, eu entendo, eu entendo que vocês estão todos flopados Sem engajamento, sem hype nenhum Ninguém quer fechar trabalho com vocês, eu entendo isso Mas, meu, foca, trabalhem, né? Conquista o espaço de vocês Não fica, sabe, usando o nome de outra pessoa pra ficar aparecendo em página de fofoca Pra ter um engajamento que é momentâneo Que passa assim, ó, né? Deu 24 horas só pra ficar printando pra tentar vender público E, sabe, é muito feio, meu povo Então, meu povo, eu não me sinto ofendido com opiniões de quem é inferior a mim, né? Eu acabo levando mais em consideração de quem é mais Quem é muito mais do que eu Porque aí não é julgar A pessoa não vai estar me julgando Porque quem é maior que você Te aconselha, tá? Então, levem isso pra vida E não fiquem aí Discutindo em internet com pessoas que não vale a pena Porque esse tipo de gentinha aí Que não pode ver uma vergonha que já quer passar Não pode ver uma pessoa que tá com um engajamento bom E já quer colar, né? Não pode ver Sabe? É muito feio isso, meu pai amado Então, deixa essa pessoa Que ela acaba se estragando sozinha E já vem se estragando já tem um tempo, né? Isso aí O Brasil inteiro sabe Não é só eu Então, deixa essa pessoa aí de canto E vamos viver nossa vida Vamos ser felizes Porque a felicidade realmente incomoda, né não? É, meu povo Ainda bem que já já isso aqui acaba Cada um vai pra sua casa A série B Entende que Coloca Que a série B coloca na cabeça Que eu nunca existi na vida deles Pelo amor de santo Cristo Pra ver se eles me esquecem E parem de tentar engajar Ganhar hype Em cima da gente Porque estão todos flopados Sem número Sabe? Sem engajamento E eles querem Porque querem ficar em cima da gente Pra dar retorno pra eles Porque eles se falam Da vidinha Que eles têm Não dá retorno nenhum Mas vai abrir a boca Pra falar alguém do grupo Pra você ver É, meu filho Eu sei que a gente tá Tá dando engajamento pra vocês Então Vamos Ó Tô ouvindo isso E eu quero ouvir isso Tá bom, bebês? Beijo de luz pra vocês Muito sucesso Né? Que Deus abençoe E parem de ficar falando da gente, tá? Melhorem Uau Uau Tchau Tchau